Hoje eu vou dar três dicas práticas para você ter uma boa organização de tarefas e do planejamento na sua área comercial. Solta a vinheta, Rick! Para você conseguir organizar as suas tarefas, eu só tenho uma coisa para te falar. Planejamento. Quando eu fui a SDR e vendedora, a coisa que facilitava a minha vida era fazer um planejamento diário e semanal. Dica número 1. Tenha visibilidade das suas tarefas diárias e semanais. Começar a semana com planejamento diário e semanal era muito bom para mim porque eu começava a semana sabendo o que fazia durante todos os dias e começava os dias já sabendo o que voltar. Quando você sabe as tarefas que você precisa executar, você tem maior noção de prioridades e do que você vai fazer. Então a sua organização fica muito melhor. Então para você ter uma boa organização do seu processo, o mais importante é o planejamento. Então bora aprofundar nisso. Antes de tentar planejar qualquer coisa, você precisa saber quem é a pessoa que você quer conversar. Todas as vezes que for definida uma estratégia, você precisa saber quem é o seu público-alvo. E a partir do momento que eu sei com quem eu vou conversar, eu tenho que entender quais são os melhores canais para conversar com eles. E eu começo a entender como eu vou contextualizar a mensagem ali. Não adianta você saber com quem falar, mas não saber o que falar. Então eu preciso entender como que a minha mensagem vai se contextualizar e se adaptar ao cenário dele. E como que eu vou fazer essa mensagem com a proposta de valor que ele valoriza. Não como eu valorizo ou como que a minha empresa valoriza. É de acordo com o que ele precisa. Dica 2. Rode uma abordagem que seja bem parecida com a de alguém do seu time. Para você poder melhorar ainda mais, é fazendo o teste. Testar qual canal vai dar mais retorno, qual tipo de e-mail vai dar mais retorno. É testando que você entende se o público-alvo prefere abrir o WhatsApp, ou se ele prefere responder por e-mail, ou se ele não gosta de atender ligação com o DDD sem ser da região dele. E muitas outras coisas que você vai entendendo sobre ele e vai organizando o seu processo. Você precisa fazer testes. Engajamento é sobre testar. E para você fazer testes que dão resultados, que dão sucesso, você precisa ter números, ter dados, ter visibilidade. Mas você precisa entender que esses dados vão vir ao longo do tempo, quando você for realizando várias tarefas e mapeando os resultados delas. Mas vamos pensar aqui comigo. Se cada pessoa da equipe fizer as abordagens muito diferentes, com tempos entre elas diferentes, com tipos de contatos diferentes, vai ficar difícil de entender o que está sendo mais efetivo em cada contato. Então, se é um planejamento da equipe como um todo, cada vendedor e cada SDR fica com a sua própria escolha sobre o que vai fazer e como vai fazer. E o que vai ser a prioridade ali, como vão ser feitos os follow-ups. E isso deixa cada um do time com o tipo de abordagem e o tipo de resultado diferente. Os processos vão ser diferentes para o mesmo público-alvo. Por exemplo, um SDR faz cinco pontos de contato com os leads, com intervalo de dois dias entre eles. E o outro faz dois contatos ao todo, com intervalo de cinco dias. Cada um por um canal diferente. Entendeu? Acaba que fica muito diferente o processo. A gente não sabe o que está sendo mais efetivo ali no resultado. E pensa que essas micro-tarefas são feitas todos os dias, por volta de 60 a 80 vezes, que é o número de tarefas média de um vendedor e SDR por dia. E elas vão gerando uma inconsistência muito grande ao longo do tempo. E isso dificulta alcançar o resultado ideal. Dica 3. Transparência e visibilidade para otimização dos processos e resultados. Cada profissional executando tantas tarefas por dia, sem organização, planejamento e mensuração de resultados, vai dificultar de entender pontos fortes e pontos fracos do processo. E para ter otimização do seu processo, para que ele melhore, é necessário voltar lá no planejamento de cada um do time, entender como foram feitos os contatos com potenciais clientes, por onde, quantas interações foram feitas, quantos follow-ups, com qual frequência, entre outras análises. E entender através de dados como você pode melhorar ainda mais o processo, dando ênfase para o que deu resultado e modificando o que não deu resultado bom. E é por tudo isso que o planejamento é necessário. Sem uma boa organização e planejamento das tarefas do seu time, não tem como o seu time ter uma boa otimização do processo e garantir que o time todo vai melhorar. Se você quiser entender mais profundamente sobre as etapas de execução, mensuração e otimização, eu deixei aqui na descrição o link da palestra completa do Vini, CEO aqui do Reeve, sobre Sales Engagement. E como dica bônus, eu vou deixar aqui para vocês uma grande dica. Recomendo que você dê uma olhada no nosso certificado gratuito sobre pré-vendas. São mais de 15 horas de aula sobre a área. Quando eu fui ao SDR, eu não tive essa oportunidade. Então aproveita que a gente reuniu tudo com o SDR, precisa saber e manda brasa no curso. Se você não quiser fazer o curso porque você é de outro cargo, provavelmente você conhece o SDR ou alguém de pré-vendas. Então manda para essa pessoa que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a vida dela. Eu espero que tenha gostado do conteúdo. Lembra de curtir o nosso vídeo aqui, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com pessoas que possam ter interesse. Abraço e até a próxima.